Vamos sentar. Declaro reabertos os trabalhos. Concedo a palavra ao meu secretário para prosseguir o julgamento da medida cautelar na ação direta 4.638. Presidente, já adiantei o entendimento quanto à legitimação e ao objeto. Logitimação considerados inúmeros pronunciamentos do tribunal, reconhecendo o estimado para propositura da ação a Associação dos Magistrados Brasileiros. Objeto quanto ao que eu apontei como de caráter abstrato, geral e autônomo, o ato atacado mediante esta dia. Surgia a preliminar, a preliminar suscitada pelo Procurador-Geral da República que nos assiste. Que, julgado a procedente, ou mesmo deferido a eliminar e referendado a eliminar Mostadir, torceria automaticamente o restabelecimento da resolução anterior que disciplinaria. Eu não fiz o cotejo para conhecer os parâmetros respectivos, porque não é a resolução atacada neste processo. Ficaria restabelecida a resolução anterior de número 30. Apontei no meu relatório que há uma ação direta de impulsionalidade sobre a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, em que é envolvida essa resolução. De qualquer forma, nós teríamos aí um círculo vicioso, se entendêssemos que deveria ser atacada, juntamente com a resolução que está em mesa para ser apreciada, a pretérita, ou seja, a de número 30. Por quê? Porque é a sabência geral que o ato revogado, normativo, não desafia o controle concentrado de constitucionalidade. Por isso, entendo que a preliminar não deve ser acolhida, suscitada pelo ministro de Público. Não sei se posso ir adiante. Não, então, como eu, foi no seu nome do tribunal. O tribunal está de acordo em afastar essa preliminar? Sim. Então, rejeitaram a preliminar, suscitada pela outra procuradoria, por votação, você desce o meu termo. Presidente, no julgamento da medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade número 12, relator ministro Ailes Brito, acordo publicado em 1º de setembro de 2006, afirmei manter a emenda constitucional número 45, de 2004, emprestado ao Conselho Nacional de Justiça, poder normativo, inexistindo o preceito constitucional, atribuir-lhe competência, portanto, legiferante. Com base nesse entendimento, a solução seria suspender, quanto aos tribunais em geral, não quanto ao Conselho Nacional de Justiça, suspender toda a resolução íntegra, portanto, da resolução atacada, por inconstitucionalidade formal. Naquela sentada, a maioria, no entanto, concluiu estar o Conselho, embora órgão administrativo, e não uma casa das leis, dotado de competência para editar atos de caráter geral e abstrato. Feito o registro e reafirmando o ponto de vista individual, que será retomado quando, no exame final deste processo, cumpre definir-se o órgão de controle, ao editar especificamente a resolução em questão, extrapolou os limites a si conferidos pela Carta da República. As competências atribuídas ao Conselho Nacional de Justiça pela Emenda 45-2004 produzem inevitável tensão entre a autonomia dos tribunais e a atuação do órgão. De um lado, o artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3, preconiza competir ao Conselho receber e conhecidas reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, que atuem por delegação do Poder Público oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios e proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas asseguradas à ampla defesa. De outro, os artigos 96.1, alínea A e 99 do diploma maior asseguram aos tribunais a autodeterminação orgânica administrativa, o que inclui a capacidade de resolver de forma independente a estruturação e o funcionamento dos próprios órgãos, bem como para formular a proposta do respectivo orçamento. Trata-se de garantia institucional voltada à preservação do autogoverno e da magistratura e consubstanciada na autonomia administrativa e financeira e na competência privativa para elaborar os regimentos internos, organizar as respectivas secretarias e juízos e dispor sobre a competência e o funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos. Há de se atentar ainda para o artigo 93 da Constituição da República, o qual reserva a lei cumprimentar veicular o estatuto da magistratura observados alguns princípios, como o voto da maioria absoluta do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, para remover, colocar em disponibilidade e aposentar magistrados e a necessidade de as decisões administrativas, inclusive disciplinares, serem motivadas e tomadas em sessão pública. Transcrevo os dispositivos em comento para documentação e não vou lê-los porque são do conhecimento dos colegas e estão, como já ressaltado, na Constituição. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367, cujo acordo foi publicado em 17 de março de 2006, o Supremo assentou a constitucionalidade do próprio Conselho, ocasião em que fiquei vencido. O relator, foi V. Exª Presidente, ministro César Peloso, destacou que a introdução desse órgão de controle não atinge o alto governo do Judiciário. Sua Excelência fez ver, da totalidade das competências privativas dos tribunais, objeto disposto no artigo 96 da Constituição da República, nenhuma delas lhes foi castrada a esses órgãos e continuarão a exercê-las todas com plenitude e exclusividade, elaborando regimentos internos, elegendo corpos diretivos, organizando as secretarias de serviços auxiliares, concedendo licenças, férias e outros afastamentos a seus membros, provendo cargos de juiz de carreira, assim como os necessários à administração da Justiça, sem terem perdido o poder de elaborar e encaminhar as respectivas propostas orçamentárias. De fato, o tratamento nacional reservado ao poder judiciário pela Constituição, não autoriza o Conselho Nacional de Justiça a suprimir a independência dos tribunais, transformando-os em meros órgãos autômatos, desprovidos de autocontrole. A solução de eventual controvérsia entre as atribuições do Conselho e as dos tribunais não ocorre com a simples prevalência do primeiro, na medida em que a competência do segundo, dos tribunais, também é prevista na Constituição da República. Não questionem, incumbir ao Conselho, a fiscalização da atividade administrativa e financeira do poder judiciário e a instauração dos procedimentos de ofício. A atuação legítima, contudo, exige a observância da autonomia política administrativa dos tribunais, enquanto instituições dotadas de capacidade auto-administrativa e disciplinar. O tema foi analisado em mandados de segurança impetrados contra atos do Conselho em processos disciplinares específicos. Na decisão proferida, na medida cautelar no mandado de segurança 28.884-BF, assentei a necessidade de o Conselho Nacional de Justiça em âmbito disciplinar atuar de forma subsidiária, de modo a harmonizar as competências constitucionais que lhe foram atribuídas e a primeira delas, que está no inciso 1, exilar pela autonomia dos tribunais, lhe foram atribuídas pela Carta Cidadã com a competência disciplinar dos tribunais. Eis o que consignei. Salta aos olhos a relevância do pedido formulado quanto à necessária determinação ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais no sentido de julgar o processo administrativo, gozado da atividade monocrática, uma situação concreta em que a punição do juiz tinha sido formalizada pelo corrigedor. E aí houve um pleito junto ao Conselho. O Conselho declarou insubsistente a punição aplicada pelo corrigedor, assentando que a competência seria do colegiado de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas ao invés de deslocar o processo para o tribunal, simplesmente substituir-se ao tribunal. Daí eu tenho implementado a medida cauteladora. Incabível é cogitar-se na situação concreta de legislação concorrente sob pena de menos preso à organicidade e à dinâmica do direito, vindo-se a agasalhar a vocação que se distancia da previsão do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 103B da Constituição Federal a revelar que um petio ao Conselho Nacional de Justiça recebeu e conheceu das reclamações contra membros ou órgão do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público oficializados, aí vem a cláusula. Sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar e se avoca algo que está em curso e somente pode estar em curso no Tribunal de Origem, processos disciplinares em curso e determinar a remoção à disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas asseguradas em pré-defesa. relativamente aos processos disciplinários de juízes e membros dos tribunais, a revisão de ofício ou mediante provocação pressupõe a teor desse inciso e também do inciso 5 rever de ofício ou mediante provocação aos processos disciplinários de juízes e membros de tribunais julgados a menos de um ano o exaurimento da atuação na origem mesmo porque conforme o inciso 8 do artigo 93 da Carta da República e incumbe interpretá-la de forma sistemática cabe ao tribunal de início o ato de remoção de disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público observado o voto da maioria absoluta. de clareza limpa também nessa linha revela-se a decisão do município Celso de Melo no mandado de segurança 28799 BF quando destacou o postulado da subsidiariedade como vetor interpretativo a conferir a unidade ao texto constitucional e a afastar casos de interferência indevida na administração dos tribunais disse sua excelência não obstante a dimensão nacional em que se projeta o modelo judiciário vigente em nosso país não se pode deixar de reconhecer que os corpos judiciários locais por qualificarem-se como coletividades autônomas institucionalizadas possuem um núcleo de autogoverno que lhes é próprio e que por isso mesmo constitui expressão de legítima autonomia que deve ser ordinariamente preservada porque ainda que admissível é sempre extraordinária a possibilidade de interferência neles de organismos posicionados na estrutura central do poder judiciário nacional é por tal motivo que se pode afirmar continuo na decisão do ministro Celso Nelo que o texto lado da subsidiariedade representa nesse contexto um fator de harmonização e de equilíbrio entre situações que por exprimirem estados de polaridade conflitante pretensão de autonomia em contraste com tendência centralizadora poderão dar causa a grave tensão dialética tão desgastante como igualmente lesiva para os sujeitos e órgãos em relação ao frontal antagonismo em uma palavra conclui sua excelência a subsidiariedade enquanto síntese de um processo dialético representado por diferenças e tensões existentes entre elementos contrastantes constituiria sob tal perspectiva cláusula imanente ao próprio modelo constitucional positivado em nosso sistema normativo apta a proporcionar solução de harmonia convívio entre o alto governo da magistratura e o controle e o poder de controle e fiscalização otorgada ao Conselho Nacional de Justiça disso resulta que o exercício pelo Conselho Nacional de Justiça da competência disciplinar que lhe foi atribuída dependeria para legitimar-se da estrita observância do postulado da subsidiariedade de tal modo que a atuação desse órgão devesse sempre supor dentre outras situações anômalas admite-se portanto a atuação do Conselho Nacional de Justiça inclusive fiscalizando as corrigidorias dentre outras situações anômalas a a inércia dos tribunais na adoção de medidas de índole administrativo disciplinar b a simulação investigatória c a indevida procrastinação na prática dos atos de fiscalização e controle ou d a incapacidade e aqui evidentemente as situações jurídicas não são exaustivas foram citadas como exemplos a incapacidade de promover com independência procedimentos administrativos destinados a tornar efetiva a responsabilidade funcional dos magistrados e encerro aqui a transcrição prestação direta não trata da intervenção do Conselho Nacional de Justiça em processo disciplinar específico mas do poder para instituir normas relativas a todos os processos disciplinares em desrespeito a autonomia dos tribunais e em violação a reserva de lei complementar é flagrante o descompasso com a Constituição da República a competência normativa do Conselho Nacional de Justiça reconhecida e reconhecida até que venha a balha a lei orgânica da magistratura nova lei em sintonia com a carta de 1988 tal como prevista na Constituição Federal para o respectivo funcionamento não surge essa competência para elidir a dos tribunais em termos de regimento interno esse órgão a título de uniformizar as regras concernentes ao processo disciplinar aplicável aos magistrados não pode atropelar o autogoverno dos tribunais tampouco pode invadir a esfera de competência reservada ao legislador ao Congresso Nacional as duas casas do Congresso Nacional no que esteja aos tribunais de justiça observa ainda os parâmetros da federação valendo lembrar que a forma federativa é um mecanismo de proteção da autonomia privada e da autonomia pública dos cidadãos servindo a descentralização política para punter o poder e para aproximá-lo do respectivo titular que é o povo a importância da federação está regulada na carta de 1988 a partir do primeiro artigo a república federativa do Brasil é formada pela união indissolândia dos estados municípios do direito constituindo-se em estado democrático de direito os estados organizam-se segundo os ditames maiores e aí surgem os três poderes o legislativo o executivo e o judiciário que nos moldes do artigo segundo são independentes e harmônicos entre si com figura em sessão do segundo federal qual ficou destituído de poder judiciário próprio já que é tido como federal o artigo 60 parágrafo 4º obstaculiza a deliberação sobre proposta de amenda tendente a abolir a forma federativa de estado a previsão apanha qualquer emenda constitucional que de alguma maneira coloque em risco a autonomia dos entes federados por conseguinte por força do princípio federativo afigura-se uma afastável a autonomia dos tribunais de justiça no que se mostram órgãos de cúpula do poder judiciário local se em relação aos tribunais em geral há de se considerar o predicado da autonomia preconizado nos artigos 96.1 e 99 da constituição quanto aos tribunais de justiça cumpre atentar em acréscimo para o princípio federativo em época de crise é preciso cuidado redobrado ao regular de sorte a evitar que paixões momentâneas orientem os agentes normatizadores em detrimento da reflexão maior que devem perceber a edição dos atos normativos em geral e em especial das emendas à constituição porque e diante da potencialização de talvez mesmo um descompasso um aparente descompasso entre os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça os veículos de comunicação noticiaram iniciativa de um senador da república visando colher assinaturas para apresentar-se uma emenda constitucional objetivando dar poderes maiores ainda ao Conselho Nacional de Justiça daí ter consignado na decisão esse alerta quanto a legislar-se no pico de uma aparente para mim simplesmente aparente porque foi potencializado que eu apontei como descompasso uma aparente crise não incumbe ao Conselho Nacional de Justiça criar deveres direitos e sanções administrativas mediante resolução ou substituir-se ao congresso e alterar as regras previstas na lei orgânica da magistratura referentes ao processo disciplinar o preceito do artigo 5º parágrafo 2º da Unenda Constitucional número 45 2004 de caráter mentidamente transitório não lhe autoriza chegar a tanto restringe-se a regulação pelo próprio Conselho concernente ao funcionamento ao respectivo funcionamento e às atribuições do ministro corrigedor aludo uma vez mais as palavras de vossa excelência presidente no julgamento da ação direta de constitucionalidade 3.367 quando assentou que o exercício da atividade de controle do Conselho Nacional de Justiça sujeita-se e transcrevo como não podia deixar de ser as prescrições constitucionais e as normas subalternas da lei orgânica da magistratura e do futuro estatuto emanados do poder legislativo segundo os princípios e regras fundamentais da independência e harmonia dos poderes encerro aqui a transcrição por efeito documentação menciona os artigos 46 e 48 da lei complementar número 35 de 1979 a qual veicula o estatuto da magistratura de acordo com tais dispositivos o procedimento disciplinar para decretação da remoção da disponibilidade ou da perda do cargo de magistrado obedecerá o prescrito no artigo 27 da referida lei enquanto o procedimento disciplinar para apuração das faltas puníveis com advertência ou censura será estabelecido está na lei orgânica da magistratura pelos regimentos internos dos tribunais analisando o tema no julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade 2580 da relatoria do ministro Carlos Veloso acordo publicado em 26 de setembro de 2002 o plenário concluiu pela recepção dos preceitos assentando está a disciplina regimental limitada ao procedimento para apuração de faltas dos magistrados puníveis com as penas de advertência censura ante o disposto no artigo 48 da LONAR vai dizer quanto as demais tem-se a reserva de lei complementar o que também obstaculiza a atuação regedora do conselho não pode o tribunal mediante regimento interno adentrar esse campo nem tampouco o conselho cabe ainda examinar a matéria sob o ângulo das garantias do magistrado enquanto sujeito passivo do processo administrativo disciplinar a lei orgânica da magistratura naquilo que recepcionada considerada também a emenda constitucional número 45 2004 é vinculativa sob pena de abandono dos princípios da legalidade e do devido processo legal ao fim não é ouvido o silêncio do estatuto da magistratura em diversas questões relacionadas ao processo disciplinar aplicável às magistradas e consequentemente a necessidade de regulamentação vivemos porém um estado democrático direito num estado em que o judiciário no exercício da competência disciplinar está submetido ao princípio da legalidade cabendo ao congresso e não ao conselho nacional de justiça alterar a lei orgânica da magistratura por meio de diploma complementar como tenho enfatizado a exaustão o fim a ser alcançado não pode justificar o meio empregado ou seja a punição dos magistrados que cometem desvio de conduta não pode justificar o abandono do princípio da legalidade em casos de omissão da LONAR cumpre aplicar subsidiariamente o estatuto dos servidores públicos consoante reiterados pronunciamentos deste Supremo a título de ilustração cito aí cito os precedentes o mandato de segurança relatado pela ministra Carmen Lúcia o mandato de segurança 25191 menciono também o acordo relatado no recurso ordinário no mandato de segurança 23436 de minha relatoria em que se aplicou a regra da lei 8.112 de 90 de interrupção do prazo prescricional em relação a pretensões punitivas deduzidas contra magistrados ao conselho no entanto não cabe mediante resolução ao argumento de que estaria apenas a consolidar tal jurisprudência que o Supremo dispensa essa consolidação por quem quer que seja estabelecer normas cogentes sobre o processo disciplinar de modo a vincular os tribunais a partir da presunção de que estes ao elaborar os respectivos regimentos internos ou ao interpretá-los o assento pertinente irão falhar no cumprimento da missão institucional censória que lhes foi conferida pela lei fundamental seria presumir que o extravagante operatológico e não ordinário consideradas presidente essas premissas passam o exame específico dos artigos impugnados artigo segundo se me permite faça uma ponderação ao tribunal com devido respeito a vossa excelência acho que essa aliás bela introdução que a vossa excelência faz não é apenas uma premissa é uma questão fundamental subseqüente nós já teremos a questão envolvida em relação a questão da competência para legislar por que completado o segundo diz considera-se tribunal para os efeitos desta resolução do conselho o tribunal clima no órgão especial um dois ele já está legislando para os tribunais de modo que eu acho que o tribunal tem que se pronunciar previamente sobre os limites da competência legiferente do conselho nacional de justiça muitas palavras senhor presidente atendendo ao que diz o artigo quinto parágrafo segundo da lenda quarenta e cinco artigo noventa e seis um a noventa e nove da constituição da república e a lei orgânica da ministratura se o conselho tem poder normativo para o seu funcionamento ou se o tem para disciplinar o fundamento dos tribunais também em matéria de procedimento de disciplinar eu acho que esta já é uma questão fundamental para a decisão de executar se eu posso o professor como relator sobre a matéria e considerada a mesma ressalva que eu fiz no início do voto a resposta é desengrandamente negativa quando a constituição federal versa até que venha a balha venha a lume a lei orgânica da magistratura essa competência normativa do conselho para o respectivo funcionamento e da corrigidoria a ilusão inclusive no dispositivo constitucional a corrigidoria e não para adentrar um campo que é o campo reservado a lei complementar a estatua da magistratura e disciplinar em todo território nacional o processo administrativo significando importante não distante a norma constitucional de caráter transitório inscrita no parágrafo de caráter de caráter o respectivo funcionamento de caráter e de caráter a jota não disporar de poder para formular atos normativos com eficácia externa mas tão somente para regular o seu próprio funcionamento e aquele pertenido a previsão a previsão da vinda de uma lei orgânica da magistratura mais com centênua do que a pretérito com a carta de 1988 e o projeto que inclusive está em tramitação no anteprojeto no próprio Supremo visando o encaminhamento só que a iniciativa do Supremo e não do Conselho Nacional de Justiça encaminhamento ao Congresso Nacional em sentido contrário até aqui as manifestações aqui externadas e propor que nós examinemos ponto a ponto tópico a tópico a resolução que está sendo submetida em sede de ADIM com base exatamente na ADIM 3367 de Relatoria de Vossa Excelência ADIM em que o Tribunal afirmou a legitimidade da disciplina sobre o nepotismo proponho que nós examinemos tópico a tópico tal como proposta ADIM a resolução submetida ao plenário a decisão a decisão a decisão a decisão submetida a decisão a decisão a decisão a decisão a decisão implica esse exame artigo a artigo tanto que eu resolvei inicialmente o meu entendimento sobre a competência normativa que não reconheço do Conselho na Sra. eu quero crer também que naquela questão do nepotismo o CNJ não inovou na ordem jurídica ele simplesmente utilizou de ser poder regulamentar previsto aqui no inciso no parágrafo 4 do artigo 103b porque o Papa Corte entendeu que a proibição do nepotismo decorria dos princípios que estavam abrigados no artigo 57 da Carta Magna não houve nenhuma inovação na área do Júnior portanto naquele caso o CNJ não legislou e não editou o programa de caráter geral e avistó a convenção popular revela que filho feiro não tem pai mas filho com muito tem pai Sr. Presidente e mais um argumento para acrescer esse conforto do eventual regimento com o estatuto da magistratura que a Constituição Federal estabelece que a função princípua do Conselho Nacional da Administratura zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo do Estatuto da Administratura isso acho que o próprio Conselho está submetido ao Estatuto da Administratura e deve ver lá pelo seu cumprimento isso acho que é um pouco que vai faltar essa norma que a Constituição vem depois essa norma de transição do parágrafo segundo do artigo quinto do corpo da Emenda Constitucional 45 ela é similar àquela do parágrafo único do artigo 25 da DCT que permite por exemplo que o Conselho Monetário Nacional seja o poder legislador sobre o sistema financeiro nacional enquanto não se dá um tópico que o Conselho federal eu vou dizer o seu funcionamento não se devia o seu funcionamento e atribuições usa o seu atribuição o seu funcionamento o seu funcionamento o seu funcionamento isso até eu darei para o seu Imagina um regimento fazer a gente levar a barulha. As coisas estão germinadas, não brincadas. As competências de CNJ infletam sobre o funcionamento dos programas. É difícil separar radicalmente as coisas. Se trata de criação de um sistema correcional, como separar a atividade do Conselho da atividade das corrigidorias? Se nós entendemos que se trata de um órgão de cúpula, de um sistema correcional complexo, como regular a atividade do Conselho sem afetar a atividade das corrigidorias? O senhor vai prever o CNJ se ele é posterior a lei? Exatamente. O senhor vai prever as mudanças das transições. Daí, esse dispositivo dá poder normatizar o CNJ. Presidente, se me permite, vermos a letra expressa do preceito. E o constituinte, ao emendar a carta, o legislador emendar a carta, ele foi até mesmo pedagógico. Até que entre em vigor o Estatuto da Administratura, que enversará o Conselho. O Conselho Nacional de Justiça, mediante resolução, disciplinará o que? A invencer o funcionamento e definirá as atribuições do ministro Correio. Pode, no caso, disciplinar o funcionamento dos tribunais? Até porque, no centro de justiça, os enredos, as sucessões, um lá é expresso. Cabe aos tribunais, no centro de justiça, disciplinaram o centro do funcionamento. É expresso. Examinemos a resolução em cada um dos pontos. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, não impeça o Conselho de baixar normas que, no seu funcionamento, repercutam sobre os órgãos fiscalizados. Isso está fora de dúvida. É impossível conceber o funcionamento do Conselho sem que alguns atos do Conselho recaiam na tarefa de fiscalização sobre os outros tribunais. Isso é uma questão que eu não ponho em dúvida. Outra coisa é o CNJ, mediante resolução, dizer como os tribunais locais devem atuar no seu funcionamento. É outra coisa que eu tenho que saber. São duas questões que a pessoa não me explica. Isso é uma coisa que eu tenho que dizer que o CNJ não pode disciplinar o seu funcionamento se é tão permitente automaticamente de tal normas que vão incidir sobre a esfera dos tribunais e dos outros órgãos fiscalizados, sujeitos a seus PDs de fiscalização. Isso é ótimo. Ele não pode atuar sem o meu PD, o PD de influir sobre os outros tribunais. Isso é uma coisa. Outra coisa é errar entre esses textos constitucionais presso que o CNJ tem o poder de, mediante resolução, de tal funcionamento dos tribunais. Um caráter abstrato. Um caráter abstrato. Dizem como é que o tribunal deve funcionar, por exemplo, quando vai julgar o ministro de disciplina. E o que é que o tribunal deve estar adotado. O que é que o tribunal deve reagir nos órgãos locais? O que é? Veja. O que é que se está discutindo uma norma de funcionamento do Conselho? Está se discutindo uma norma do funcionamento dos órgãos dos tribunais. E aí, não vejo como compatibilizar. Uma interpretação, eu diria que é mais do que generosa, para usar nenhum extremismo. Do parágrafo quinto, do parágrafo segundo, do agente que vem de aumenta, com o texto expresso do 96, inciso 1, letra A, e se compete aos tribunais, tribularam o seu funcionamento. O que foi instituto pelo legislador, o que foi instituto pelo legislador. Não, mais disso, mais que disso, o que notou o ministro do Alcorão, é um grande propriedade. Essa norma é de caráter permanente. A do CNJ é de caráter transitório. O governo vai regular até o funcionamento do CNJ, é o estatuto de magistratura, cuja iniciativa cabe a esta casa e não é a do seu. Agora, não me oponho, não me oponho, não me oponho a que, à luz deste princípio, que me parece fundamental, nós examinamos cada artigo. Porque, para mim, o artigo segundo já diz respeito, principalmente, à questão dessa competência. O que está, para determinados efeitos, não, não, para todos os efeitos, ele deve ter dito, para alguns efeitos, não, mas ele está dito. Para todos os efeitos, significa que a norma do artigo segundo apanha também o tribunal primo ou órgão especial onde houver, isto é, dos outros, dos outros não, dos tribunais. Mas, enfim, como é uma questão de metodologia, sobre a qual eu acho que é útil insistir, eu vou passar, até porque, assim o sugere o ministro relator, com o aplauso do ministro João Maranhense, ao exame do artigo do Brasil. Mas, acho que o tribunal tem que ter presente, que a norma também, cada uma das normas examinadas, tem que sumar em atenção aos limites normativos do Conselho Nacional de Justiça. O senhor passa a palavra um certo momento, mas o senhor gostaria de dizer que, na linha do que o senhor argumenta, presidente, o próprio texto constitucional, na versão da emenda, quando fala, por exemplo, em zelar pela autonomia do Poder Judiciário, pelo cumprimento do setor da magistratura, esse que é alumnão super exatamente do que falta, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Óbvio que está se conferindo aqui, em problema normativo. E depois, veja aí, depois, como foi invocar nada a ser que tratou a questão do nepotismo, também com esse tratou de zelar pela observância do artigo 37, e apreciado de ofício, medido por locação, a legalidade dos atos administrativos, também se admitiu com esta sobrevendação normativa. Mas, de modo que, e também não podemos ler o parágrafo quinto da disposição referida, isolado desse contexto normativo em que o tema está posto. Mas, eu acredito que... Mas, eu gostaria também, como devido o respeito, publicado em gestão de vossa excelência, o que vossa excelência está me dizendo é que uma norma, uma norma ditada pelo constituinte dele lado, pode violar uma norma que diz respeito à federação ditada pelo constituinte originário. O que diz respeito à estruturação da federação no âmbito dos tribunais, atribuindo aos tribunais locais a autonomia que está reafirmada no 99, ao passo que a emenda é uma norma que não poderia contrariar, em torno do 64, a norma da disposição de caráter plenamente emanada do constituinte originário. Mas, isso é uma questão que nós examinaremos pelo propósito também. Eu tenho consideração, e quando a Constituição, no artigo 2º, fala da independência do poder judiciário, fala também, fala da independência do poder judiciário perante o poder legislativo e o poder executivo. Tanto que diz, são independentes e harmônicos entre si. Nós estamos aí, guiando o princípio da separação dos poderes, e não do princípio federativo. A autonomia do judiciário perante o legislativo e o judiciário, e vice-versa. Então, é uma independência recíproca. Estamos no âmbito do princípio da separação dos poderes, e não do princípio federativo. A autonomia é uma qualidade que se opõe a quem quer que possa violar. A doutrina estrangeira é pacífica nisso. Quando a Constituição diz que o poder judiciário é autônomo perante os outros dos poderes, está dizendo implicitamente o não verbal da Constituição. O judiciário só se submete às leis e à Constituição. Exatamente. E é autônomo perante os outros dos poderes. E veja, o judiciário é um dos outros dos poderes, e só que a revolução do Sérgio Jouto não tem força de lei perante a autonomia, prescita para a Constituição. Exatamente. 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 Não, esse debate vai prosseguir, mas veja, e vamos examinar na definição tópica. Mas veja, só para um pensamento em voz alta, veja que o órgão que foi criado é um órgão nacional, tanto é que tem uma composição singular com participação de magistrados da Justiça Federal, mas é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, corrigidora do STJ, e com a presença, inclusive, de juízes estaduais. Mas veja, portanto, que houve essa preocupação, tendo em vista o caráter nacional desse órgão. Mas, e isso vem da tradição brasileira, se nós olharmos a agenda 7, já havia essa ideia de estruturar o judiciário como um poder nacional. Nós discutamos isso, topicamente, no voto do relator, porque, a vera, eu entendo que essa matéria, inclusive, foi pacificada na 1.336, quando afirmamos a constitucionalidade do próprio Conselho Nacional de Justiça, com essa função de órgão central de coordenação, de planejamento do sistema judicial. Conselho Nacional de Justiça, com essa resolução número 135, emana de um pedido de providência de um corrigidor estadual, um corrigidor do Tribunal de Justiça do Ceará, que pediu exatamente uma outra organização através de nós. A fonte é exatamente o que você está me indicando disso? Muito bem intencionado. Claro, claro, isso significa... Muito bem intencionado. Isso é o contrário da Constituição. A diretriz de Vossa Excelência, que eu respeito, embora seja o contrário, mas... Aliás, voltando a 3.037, nem preciso repetir, o eminente ministro Latour, na sua decisão liminar, invoca um trecho do meu voto, onde eu digo textualmente que o exercício dessa atividade do Conselho se sujeita, como eu não podia deixar de ser, às prescrições constitucionais e às normas se voltarem da lei, bem na magistratura e do futuro estatuto. Uma análise administrativa, quanto o artigo da Excelência concordou textual e, para mim, honrosamente naquela oportunidade. Mas, enfim, vamos ao artigo 2º. Vamos ao artigo 2º. Você é esse que estava a palavra. A requerente volta-se contra a denominação de tribunal, que, segundo a Lega, teria sido emprestada no artigo 2º ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal. Transcreva o teor do artigo. Consideras tribunal. Aí vem a cláusula que é fundamental para definir-se o alcance do preceito. Consideras tribunal. Para os efeitos desta resolução, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Pleno ou Argo Especial, onde houver, e o Conselho da Justiça Federal, no âmbito da respectiva competência administrativa definida na Constituição e nas leis próprias. Dúvidas não há sobre o preceito funcional atinente à natureza do Conselho. Integra a estrutura do poder judiciário, mas não é órgão jurisdicional. Não intervém na atividade judicante. Possui caráter eminentemente administrativo e não dispõe de competência alguma para, mediante atuação corrigiada ou monocrática, resuminar atos de conteúdo jurisdicional formalizados por magistrados ou tribunais do país. Procedente, cito, um da lábora de vossa excelência, que é na ação direta de constitucionalidade 3367, o mandado de segurança 27.718, de minha relatoria, e transcrevo ementa. O direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio. A escolha pelo constituinte derivado do termo Conselho para a instituição interna de controle do poder judiciário mostra-se eloquente. Buscou evidenciar a natureza administrativa do órgão e definir de maneira precisa os limites de atuação. Cumpre o indagar. O artigo encerra relativamente ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal. A qualificação de tribunal linear, a resposta é negativa. O vocábulo tribunal, nele contido, revela tão somente que as normas que se seguem são aplicadas também ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal. Em síntese, pense com a expressão considera-se tribunal apenas a submissão dos dois órgãos à resolução, embora os dispositivos não se refiram especificamente a eles, aludindo unicamente a tribunal. por isso, eu indeferi o pedido de concessão de medida que a cauteladora está propondo, referindo quanto a esse indeferimento. o Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça e ao Conselho da Justiça. Não de nada, estruturado e funcionalizado pela Constituição, não pode ser um órgão meramente administrativo. Ele é hibridamente político e administrativo. De alto governo com ele. De alta política, que se chamaria de governativa, na linguagem até, de um eminente jurista espanhol, Manuel Carrasco Durão, dizendo que órgãos como o CNJ, que lá também existe, têm natureza governativa. Não pode ser meramente, singelamente, simplesmente um órgão administrativo. Só por esse fundamento eu estou suporzinho. Dona, eu estou suporzinho, nós somos anjos. A relação é a liminar a relação a gente. Está, está. No caso do que se... Eu não me enxergia e atendendo as ponderações do relator, Luiz Gilmar Mendes, deixei a questão para ser examinada caso por cá. Agora aqui, sua excelência está rejeitando o pedido, em base nessa interpretação, que a referência do vocábulo tribunal significa que as normas são aplicáveis também às duas condições. Porque o vocábulo tribunal está aqui, figurando apenas para afirmar que essas regras se aplicam também ao Conselho Nacional de Justiça, à semelhança do que se aplica aos tribunais. E sobre essa lei, exatamente, o que eu quero dizer, eu não vou dizer o que está de acordo com o vocábulo tribunal, está de acordo com a senha, uma interpretação. Conforme a Constituição sem redução do texto, ela esclareceria que esse tribunal é só para o efeito, que essa expressão tribunal aqui, aplicável ao seno jeta, é só para o efeito de submissão a essas áreas. Talvez ficasse estarem seguindo isso. É que o ministro é um ministro contravagante. E o ministro é um ministro contravagante. E o ministro é um ministro contravagante. E o ministro é um ministro contravagante. Entender, desconhecido aquela cláusula, para os efeitos desta resolução, entender que aqui o conselho se auto-intitulou tribunal para todos os efeitos. Mas como é essa dúvida, tanto que foi suscitada essa questão de um órgão administrativo se auto-intitulou a condição de opinar e a forçar o programa mais tarde? Eu compreendo a preocupação de vossa senhora, porque eu próprio fui relator de mandato de segurança, em que nós caçamos ato do conselho, em que afastou do cenário jurídico um acordo com transação judicial. Eu compreendo a preocupação de dois mandatos de segurança, 28611 e 28698, e o tribunal, na verdade, manteve a cassação de atos do então Corregedor Nacional de Justiça, que é no final do seu mandato, que suspenderam em sede administrativa, mediante relação novamente à administrativa, acordos concessivos de mandatos de segurança. Mas eu acho que nós estamos a falar, e apenas discursos, nós estamos falando de previsão. Não, 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 a previsão é que cuida de atividade convencional, mas o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que correta a confirmação do ministro relator, quando salienta a real natureza do Conselho Nacional de Justiça. Pode dizer, é órgão estruturado na organização institucional do poder judiciário, que exerce fiscalização interna, não fiscalização externa, embora tenha uma composição que permita qualificá-lo como o quê? Como órgão de poligialidade heterogênea, uma vez que ingressa sua composição, não apenas magistrados, que é da União, que é locais, mas também pessoas estranhas ao quadro da magistratura, mas o artigo 91, que é 192 da Constituição, é muito claro, ao incluir na estrutura institucional do poder judiciário o Conselho Nacional de Justiça, com aquelas incondências de ordem institucional que lhe foram cometidas pela Constituição. Mas o Tribunal, realçando e reafirmando o parágrafo meramente administrativo desse órgão, salientou, em desse nome, que não dispõe o CNJ de atribuições funcionais que lhe permitam, e eu leio a emenda, quer colegialmente, quer mediante a atuação monocrática de seus conselheiros, ou ainda do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar e suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e tribunais em geral. E, nesse ponto, essa decisão de Supremo não lhe inovou em nada a sua velha jurisprudência a propósito da natureza e das atribuições do antigo Conselho Nacional da Magistratura, instituído pelo pacote de abril de 1977. E há precedentes do Supremo Tribunal Federal, salientando precisa de isto, que o Conselho Nacional da Magistratura, de aí então, também não podia interferir na intimidade de atos de conteúdo jurisdicional. E esse perfil foi mantido agora, claro, em relação ao CNJ, que possui atribuições bem mais amplas do que o velho Conselho Nacional da Magistratura. Mas, de qualquer maneira, eu apenas faço essa observação, a partir do que? Do que registrou o eminente relator quando fala sobre a real natureza do Conselho Nacional de Justiça na fundamentação da sua decisão a propósito do artigo 2º da Resolução em Causa. Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão à Vossa Excelência, ao eminente relator e aos colegas, de nós ouvirmos o voto integral do eminente relator. Obrigado. E cada dispositivo será examinado com a profundidade necessária. Assim que o meu voto tem as premissas no meu voto. Não, nós estamos aqui para examinar, para aprender com a sua excelência. Eu acho que seria mais eficaz ouvirmos o voto na rádio. Mais eficaz é examinarmos profundamente o que nós fazíamos antigamente. Não é assim, 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 não é assim. Não é assim, 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 não é assim. Mas enfim, eu não era assim, eu não era assim. Ela era reprimida há 7 anos, por que que subitamente ela teve que ser? Para você não sei o que eu estou. Bom, há alguma divergência em relação ao voto na rádio do relator? Eu quero, vou deixar o meu voto, mas eu também acompanho o sentido do inferimento, apenas que o fundamento do meu voto nessa passagem é exclusivamente a circunstância de que para mim, ali, a interpretação possível e compatível com a Constituição no sentido de que não se alterou a natureza do Conselho, simplesmente se fixou. Exatamente, se fixou que será também os conselhos, tanto quanto aos tribunais aplicáveis àquelas normas, apenas isso. Então, para mim, não há alteração e por isso eu indefiro... Eu, com a devida lei, gostaria de manter a sugestão no sentido de que eu vejo a sua interpretação conforme se a redução do texto, especificando o que é considerado no alvo, apenas para os efeitos desta lei. Para evitar os fatos antecedentes que aqui já se passaram, inclusive, por submissão à corte de decisões judiciais emanadas no órgão administrativo. Sr. Presidente, eu acompanho o relator, mas pelos fundamentos do meu voto. Eu vou pedir o governo ao tribunal... O governo não vai ficar vencido, o senhor declarar o meu voto, não vai ficar vencido. Eu gostaria também de manifestar apoio à decisão do relator que o relator, que indeferiu a cautelar nesse ponto, na linha do que nós já afirmamos na ADIM referida, quando entendemos que aqui se trata de um órgão que integra o poder judiciário. E mais do que isto, nós dissemos, inclusive, que os integrantes do Conselho, que não compõem o judiciário, os indicados pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, e os indicados na ordem dos advogados, enquanto membros do Conselho ficam vinculados ao mesmo estatuto da magistratura, quanto aos benefícios e impedimentos. Foi esse, portanto, se trata de um órgão que integra a escritura do judiciário. Todas as competências que estão definidas no texto constitucional. Claro que não ocorre a ninguém que o Conselho possa, eventualmente, começar a dar, eliminar para a caça de decisão judicial, embora nós saibamos, e o ministro destacou muito do Conselho. Obrigado. Obrigado.